Oi gente, lançamento na Pedra Mística, modelos novos de base de brinco, a maioria com zircônias e zircônias coloridas. Aqui eu tenho o balão, olha que fofo gente, super diferente. Olha essa folha, que coisa mais linda que tá gente, toda em micro zircônia, flores, borboletas, estrelas, cruzes em zircônia colorida e zircônia branca, formatos geométricos, devia ter voltado por aqui né diretor? Vamos por aqui pra não ficar muito. Coração, andorinha, a gente fez um brinco de andorinha que vocês vão amar. Aí tem outros modelos aqui, olha, tem esse bem exótico, bem diferente, que eu adorei também. Nossa Senhora Aparecida, formatos geométricos, esse aqui de fé gente, zircônia branca e zircônia colorida. Tem uma florzinhas, aqui o modelo geométrico, esse é um modelo tradicional, um modelo mais retrô. Tem esse aqui também, gente, com lapidação baguete, olha que super diferente. Deixa eu ver se eu tiro aqui, pra mostrar assim ó, tá dando pra ver? Olha, ele é bem diferente, gente. É que às vezes junto com a tarraxa confunde um pouco. Então, eu tenho hashtag e uma florzinha também. E esse aqui que é um brinco gancho, que eu também fiz uma peça que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa, olha, aqui tá o brinco, tá? Olha que coisa mais linda que ele é. Eu fiz com um ninho, com uma pedra de granada, dessas novas que chegaram da Índia. Então, gente, eu deixei aqui, falei com o diretor, falei assim, não, eu vou mostrar. Então, olha só, eu peguei no saquinho, ele tava assim, aberto, tá? Então, gente, é muito fácil, é só chegar aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, pera aí. Peguei com a mão errada. Desculpa, gente, o mau jeito. Ó, só apertar aqui, tá vendo? Que ele vem e fica no formato certo, tá ok? Então, aí é só você ajeitar o brinco que ele é maleável. Eu fiz com um ninho, olha que peça linda, gente. Ele é comprido, ao mesmo tempo super delicado. Aí, eu fiz aqui também, com a borboleta, eu quis fazer o tipo um caminho. Eu fiz com um fio, cabelo de anjo, peguei a gota de topázio e fui usando aquele alicate novo que chegou, que tem vários, vários tamanhos pra você fazer, envolver, né? Eu vou pegar o alicate, diretor, depois pra mostrar no final, tá? Que eu vou terminar de mostrar os brincos aqui. Aí, eu fui torcendo com esse alicate, botei um rodel liso diametista com uma gota de topázio, prendi com uma argola R19 no brinco de borboleta. Gente, olha que coisa mais linda esse de andorinha. Olha que coisa linda, gente. Eu só fiz também um ninho e prendi atrás. Ficou muito lindo. E também, peguei essas gotas de topázio, eu prendi com esse acabamento aqui, que tem lá no terminal, tá? É um terminal. Eu fiz com tor... Eu fui torcendo o fio, passei o fio, cabelo de anjo, no furinho do topázio e fui torcendo. Depois, eu cortei no tamanho e coloquei, prendi com esse terminal, tá? E botei na base de brinco. Eu vou pedir o diretor parar e vou trazer o alicate que eu fiz da borboleta. Bom, gente, então, eu fiz essa primeira volta com esse menor, a segunda volta com esse aqui, tá? Aí, eu virei a pontinha com o alicate de bico redondo, o menorzinho ainda, que não é esse, e coloquei aqui o rondel diametista. Só isso, porque na torcida eu coloquei a argola E19, prendi no brinco. Então, o alicate é esse aqui. Eu com o alicate novo, deixa eu virar pra cá, que tá o nome da Pedra Mística. Foi esse alicate que eu usei pra fazer o... Vamos dizer assim, o caminho da borboleta. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.